Pode anotar, Tera Cosméticos, gente, é um sucesso. A Graciana veio gravar semana passada aqui, ela ficou louca, louca, louca. Já vou contar o porquê. Deixa eu apresentar o Mário, engenheiro químico. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Tudo jóia. Pra falar o seguinte, gente, ó, primeiro vamos entender um pouco de perfume. Falar de fixação, falar de projeção e falar de silagem. Tá. A fixação é o tempo que o perfume vai durar e os nossos perfumes têm uma alta fixação porque a gente trabalha com essências sem solvente e com alta concentração, concentração eau de parfum. A projeção, uma vez que a gente trabalha com alta concentração, a gente tem uma projeção pra maioria das fragrâncias aí, espetacular. E a silagem, aquele rastro que o perfume fica quando a gente passa, também é uma característica que os clientes costumam elogiar bastante. Gente, tem tudo isso e muito mais. Sabe aqueles perfumes que já são aprovados pelo mundo inteiro, que você ama de paixão? Tem perfume aqui, gente? Se for comprar aquele que todo mundo ama de paixão, pô, chega a custar mais de dois mil reais. Aqui eles estão com uma promoção, esse masculino que eu tô falando, por oito. 89 reais. De 99 para 89, parcelável em até quatro vezes sem juros no cartão. Agora imagina só o dia das mães. Sua mãe adora aquele perfume. Fala com o Mário. Você entendeu? Você vai economizar. E é produto que olha pelo YouTube, as redes sociais, o que eles falam da Tera Cosméticos, gente. Todo mundo ama de paixão. É gente de Piracicaba, que tem fábrica aqui em Piracicaba e tá fazendo sucesso no Brasil. E agora montou essa loja onde eu tô gravando, gente. Então, olha, perfume que tem fixação, que ele tem projeção, é a distância que a pessoa consegue sentir aquele gosto, esse cheiro gostoso, gente. E selagem é o rastro. É o rastro do que o perfume deixa. E coisa boa. E aqui, ó, acabei de pegar um perfume, gente, que eu amo de paixão. Ah, eu só uso esse. E olha, cara, é impressionante. É o mais vendido. São mais de 100 opções. Pra quem quer conhecer todas as fragrâncias disponíveis, é só acessar o nosso site, www.teracosméticos.com.br. E se quiser saber a opinião de quem tá usando, pesquisa nos grupos de perfumaria no Facebook, o Perfumófilos, também o Chonados por Perfume, ou também vários canais de resenhistas de perfumes que tem aí no YouTube. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É esse que eu gosto. É esse que eu uso. E, ó, quer pagar mil, dois mil reais, ou quanto na promoção? De 99 para 89, parcelável em até quatro vezes sem juros no cartão. E tem femininos aqui a partir de quanto? Feminino menorzinho, pra dar Dia das Mães, pra não esquecer. A partir de 60 reais. Você gostou, gente? Tá dada a dica, Dia das Mães, deixar sua mãe perfumada, linda, pro papai, se Deus quiser, papai tá vivo. Ela fica toda maravilhosa. Ó, Tera Cosméticos. Vamos dar o endereço aqui, em Santa Terezinha, tá muito fácil, gente. Ele tá em frente ao banco, é Cicred. Tô vendo ele aqui, fácil de estacionar o endereço daqui. É Rua Manuel Eliasina, número 50, bairro de Santa Terezinha. Ao lado da praça, em frente ao Cicred. Gente, o Mário aqui também vende pro Brasil inteiro. Conversa com ele, ó. Ai, esquece agora. Ó, Tera Cosméticos. Sucesso. Obrigado, viu, Mário? Eu que agradeço.